Música Uma guarnição da polícia militar foi acionada até o centro da cidade para conduzir até a delegacia regional duas mulheres que estariam furtando peças de roupas em uma loja no centro da cidade Aqui na delegacia a gente traz todas as informações dessa ocorrência para você telespectador aqui da sua TV Difusora Boa imagem de Asselino Barros, reportagem de Samuel David Música Olha amanhã desta sexta-feira barbada aqui em Bacabau tentando fazer compras sem pagar Agora isso é o que dá Cadê? Guarnição aqui com porta para não saber Miranda, Godinho está sofrido E agora as mulheres vão saindo aqui vão experimentar o bandeco do Carlo Brandenho Olha aí as bichinhas estão sofridas Olha aí, olha as virelas Está aqui agora, vamos para a parede das lamentações Vamos para aqui na delegacia Está aqui as duas A hora de roubar lá Minhas bichinhas não escondem a cara Só quando chega na delegacia E aqui, bichinha Só para daí minha bichinha O que você tem a dizer aí, Uruguai? Todo mundo está baixando E olha só aqui Todo mundo caladinho Combinado na viatura Ninguém fala nada Está aí, as duas aqui Resolveram aqui agachar Que é para conversar direitinho Tu não diz nada Eu também não digo Vamos fechar aqui Passando a mão aqui no cabelinho Que é para ficar bem bonitinho É para ir para a série Delegacia de Polícia Civil de Bacapau O país aqui tem um bocado de coisa, viu meu irmãozinho Vamos já ver aqui quais os produtos Botar uma loja de produtos Elas tentaram aqui levar Isso aqui deve ser de outra loja Que elas já passaram Não é o negócio também Aqui tem aquela blusinha Que é para arrasar lá na tia preta, meu filho Tia preta Está bagunçando Está aqui a blusinha Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui O bichinho está derrubando aqui Espera aí Tem outra blusinha aqui É o cropped 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 É o bruso É o cropped É o cropped Olha aí A bichinha queria aqui O cropped É o cropped Essa aqui é o frio Olha aí O frio Essa aqui quando está chovendo Bota Tomara que mostre minha barriga Olha aí, meu filho Aqui também Tem mais aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Tem essa aqui A blusinha rosa aqui também Olha Blusinha rosa Olha aí Pode criar, velho Com essas duas Procurar trabalhar Rapaz E aqui tem outros produtos Que ela já viu Segundo aí A suspeito da polícia Já pode ter sido Oriundo aí De outra loja Aqui tem Ruby Rose Maquiagem, né? Aí É pra rejuvenescer O rosto Aí tem o que mais aqui? Limpa, nutre, purifica Suaviza Olha, rapaz Hidrata Tonifica Tem aqui outro produto Tem maquiagem aqui Rapaz Minhas bichinhas aqui Fizeram uma verdadeira compra Mas não é a compra pagando não Eu quero levar Sem pagar E aqui está o Sargento Miranda Sargento Panorama geral aí Essas duas senhoras Saíram de casa 12 Dispostas A fazer uma verdadeira feira No centro comercial de Macabal Porém foram Fragatas Na loja Noroeste No momento da abordagem A gente pôde observar Que tem outros produtos Alguém de outras lojas Entendeu? Eu queria Falar aqui pela audiência Para vocês Se alguém Sentir o lesado Pelas retrovadas Das possibilidades Da antipopelha de Brasilar Aquele trecho Que vem aqui Até a delegacia Tem muitos pertences Aqui de outras lojas As duas vão ser apresentadas Agora E vão ser autodos Para a noite Que vem aqui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri